Bom dia, meus queridos e amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 3 de agosto, quinta-feira da 17ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 13, versículos de 47 a 58. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão, O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheio, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos irão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha do fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendes? Compreendestes isto? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira o seu tesouro, coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados rifãos, nesta quinta-feira da 17ª semana do Tempo Comum, agradecemos ao Senhor por mais esta manhã, agradecemos ao Senhor por mais esta possibilidade que Ele concede a cada um de nós de escutar a sua palavra, meditar a sua palavra, escutar os seus conselhos e os seus ensinamentos. E Jesus continua nos falando sobre o reino dos céus. E hoje Ele fala de algo tão importante na nossa caminhada e para a nossa reflexão. Ele nos fala nessa comparação do reino dos céus com essa rede lançada ao mar para pegar peixe de todas as espécies. Com isso Ele nos fala que o reino pode ter toda espécie de pensamentos, de ações, de atitudes, mas que Ele faz a separação. Ele separa os bons dos maus. Ele separa os que têm valor e os que não têm valor. O reino dos céus é aberto a todos, mas cada pessoa precisa decidir por ser de Deus ou se enganar. Deus nos ama tanto que Ele nos dá até essa possibilidade de escolher se quer seguir ou não, se quer aderir ou não ao reino dos céus. E no fim dos tempos haverá a separação final entre os justos e os injustos, entre aqueles que escolherem a vida em Deus e aqueles que o abandonarem. Haverá essa separação como Ele nos dá como exemplo essa escolha, essa separação dos peixes bons e dos peixes não tão bons. O que Ele faz dos peixes não tão bons? É descartado, é jogado fora. Não preciso nem dizer o que Ele fará com aqueles que não aderirem, com aqueles que resolverem não seguir o Senhor. Queridos e amados irmãos, hoje somos desafiados a avaliar nossas escolhas e ações, pois seremos julgados diante de Deus. seremos colocados à prova diante do Senhor. O Senhor nos convida a buscar retidão e a viver em conformidade com os princípios do reino. Ele nos convida para segui-lo. Ele nos convida para aderi-lo. Ele nos convida para que possamos estar sempre ao seu lado. Ele faz o convite. Cabe a cada um de nós aceitar ou não aceitar. A escolha é nossa. Irmãos queridos, devemos valorizar a presença do reino em nossas vidas e nos esforçar para sermos discípulos autênticos. Que tenhamos sabedoria e coragem para abandonarem tudo o que nos afasta do reino e nos comprometamos com uma vida de fidelidade a Deus. Que nós possamos, queridos e amados irmãos, ser sempre fiel aos bons costumes, ser bom fiel ao Senhor. A busca pelo reino de Deus deve ser o nosso projeto de vida para sermos plenamente realizados. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força e sabedoria para que possamos sempre, cada vez mais, ser adeptos ao Senhor. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja louvado.